Jotinha. Que é? Para de me seguir, Jotinha. Eu não tô seguindo não, vou seguir esse caminho aqui e até mais. Tchau. Peraí, peraí. Consenso. Oh, no! Você não tá expulsivo a TNT? Consenso. Sai. Sai, Jotinha. Não, 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 não. Vem a TNT, sai. O que? Tem uma casa ali. Não, 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 não. Não foge da briga, não. Sai, tem uma casa ali. Tem uma casa ali. Sai. Essa é sua casa. Eu vim primeiro. É sua casa. Vai ser quando eu chegar nela. Não, vai não, sai. Sai daqui. Eu vim primeiro. Você destruiu minha casa. Quem entrava primeiro é o do da casa. Não, não, você destruiu a minha casa. Agora por que você quer pegar a nova casa? Sai daqui. Olha aí. Sai, Jotinha, sai, Jotinha. O mundo tá escurecendo. Tá ficando de novo, Jotinha. Tem uma porta aqui, deve ter uma porta aqui em cima. Sai, sai. Não, não, não. Entrei primeiro. Entrou. Entrei com medo. Tem que abrir a porta pra você entrar. Espírito. Ah, tá. Olha aqui, tem uma cozinha. Que legal. Será que tem comida? Tem, tem. Tem biscoito, Jotinha. Você quer biscoito? Caraca, tem biscoito. Pena que eu não vou dar. Que é tudo meu. O biscoito. Não, 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 não. Tô biscoito, tô biscoito. Obrigado. Agora não dá, não. É só agressiva, né, Jotinha? O que será que é essa casa, hein? Tem mais alguém aqui além da gente? Não. Tem um pulheta aqui, ó. Tem mesmo. Tem um pulheta. Tá contando tempo. Tempo tá acabado. Torrada. Essa torrada faz quanto tempo que tá aqui? Eu não sei. Cheira ela. Cheiro de vaca. Que vaca. Ah, não. Tava chegando. Foi mal. Eu, hein. O vidro tá quebrado. Já tinha. Calma aí. Vamos descer, então. Tem um segundo. Tem um... Tem um caçador. Caçador. Meu Deus, é verdade. Tem a cabeça de um cervo aqui. Já tinha. Cuidado, hein. Caraca. Tem um animal. Ele pode se vingar. Tem uma cama. Tem uma cama. Quer dizer, a porta tava ali aberta. Tem, tem, tem. Por que que essa porta tá aberta? Meu Deus, não tem nenhuma luz aqui. Tá anoitecendo ou tá amanhecendo? Não sei. Tá anoitecendo ou anoitecendo. Meu Deus. Eu perdi a noção do tempo. Enfim. Meu Deus, tem sangue aqui no chão, Jotinha. O que a gente faz? Apretei. Tem uma tocha melhor aqui. Ah, obrigada, obrigada. Não, muito, muito melhor. Nossa, é que eu já... Nossa, iluminou tudo aqui. Olha o computador dele. Vou jogar Minecraft. Caraca, mãe. Está aberto já. Ele não funciona. Você tá fingindo que tá jogando só. Boa, boa. Ah não, eu que dei, eu que dei. Ok. Desculpa, não sei nem se ele vai voltar. Era um homem, irmão. Olha aqui o chapéu dele, ó. É verdade. Pera, você tá aqui, então ele tá aqui ainda, Jotinha. Ou será que não? Ele tá aqui. A porta tá aqui, mas há muito tempo já. Tá escutando esse barulho? Que barulho? Tá vindo porão. Vai você, eu não vou não. Vai você. Vai você, vai, vai você. Vai embora, vai você. O que que tem no porão? Pera aí, volta, volta, volta. Sai. Não tem certeza que entrar. Tem uma corrente ali. Jotinha, tem um barulho muito estranho. Tem sangue, tem uma corrente. Vai você. É óbvio que você vai entrar. Eu vou. Eu hein. Meu Deus, o que é isso? O quê? O que que tem aí? O que que tem aí, Jotinha? O que que tem aí? Meu Deus. Eu vou ou não vou? Eu não sei se eu confio em você. Você sempre arruma essas armadilhas. Caraca. Tem um bolo aqui, mô. Ai, sério? Cadê? Deixa eu ver. Peguei. Tá aqui, ó. Eu tô aqui. Ó, você pegou meu bolo. Ei, dá um bolo pra mim, ei. Jotinha, me dá um bolo. Jotinha, me dá um bolo. Calma, menina. Esfomeada. Me dá um bolo, me dá um bolo. Me dá um bolo, me dá um bolo. Bota na cozinha. Obrigada. Você é um bom amigo, você vai me dar um bolo. Esfomeada? Nunca vi um bolo na vida. Você é um bom amigo, Jotinha, você vai me dar um bolo. Bota no chão. Que podre. Fica sem bolo também. Era só isso que tinha lá no porão? Não, mas tinha um barulho, né? Eu esqueci de ver o que era o barulho. Ah, você ficou... Não é que você não viu o barulho, você só viu o bolo. Desculpa, eu só vi o bolo. Gordo! Eu peguei total atenção quando eu vi o bolo. Gordo! Desce lá, vai embora, desce. Vai embora. O que que tem aí? Vou olhar aqui. Olha o barulho. Desce aí, não. Desce aí, Jotinha. Meu Deus, não tem. Tem um corpo aqui. Tem um esqueleto aqui embaixo. Tem um esqueleto aqui embaixo. Eu vou no voo, 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 vou no voo. Meu Deus. Tem um esqueleto. Que barulho é esse? Meu Deus! O que foi? Jotinha. Meu Deus! Tem um de villager preso, amor. Será que o dono da casa tá fazendo experimentos nesse villager? Eu não sei, devia estar fazendo, amor. Já tem. Vamos libertar os villagers. Bora. Liberta os villagers. Meu Deus. Agora eles estão bem. Eles estão... Olha todo mundo aí. Galera, vocês estão livres. Vamos pra balada. Pode fugir. Vamos embora. Anda, isso, isso. Anda. Jotinha, o que você tá fazendo aí? Jotinha. Jotinha, o que você tá fazendo? Jotinha! Você me prendeu aqui! Jotinha? Oi, mu. Tudo bom? Jotinha, me tira daqui, Jotinha. Jotinha, não. Jotinha, peraí, peraí. Vamos conversar, Jotinha. Jotinha, peraí, peraí. Jotinha, o que você tá fazendo? Tenta conversar aí, vai. Eu pensei... Não, peraí, o que você tá fazendo? Eu pensei que... A casa é minha, era uma armadilha. É o quê? Jotinha, não. Jotinha, Jotinha. Para. O que é isso? É o fim pra você, o que é isso? Que fim pra mim? Coitado dos villagers. Coitado dele. Tá pronto. Não, Jotinha, melhor um biscoitinho. Não, 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 não. Foge, villagero, foge! Tchau, tchau, tchau.